A alheira doce, a ideia da alheira doce surge para tentar desenvolver outro tipo de bolo mais ou menos típico, que fosse típico aqui de Mirandela. Eu andei aqui com umas freiras que andam aqui ao lado a tentar arranjar um bolo, até não questão não individual, fosse um bolo mais sobremesa. Tentaram já um bolo que fosse típico, mais ou menos exclusivo, não aparecionado, não surgiu nada, e então peguei na ideia, e no formato da alheira. Um bolo em formato da alheira, forradura, o recheio, fui experimentar vários recheios, este recheio é um recheio a base de coco, levo ovos, um bocadinho de creme de pasteleiro, canela para escurecer a massa, que vai ficar a massa com a tonalidade da massa da alheira, que é assim, aquele castanho, castanha que eu deixo, e depois levo a alheira para enriquecer com a alheira. A alheira passa a regra, tem típico de ingredientes, leva amêndoa, noz, passas, outros tipos de ingredientes. É um bolo folhado com esse recheio, em formato de ferradura. A alheira é consumida aqui no balcão, mas normalmente a pessoa que quando vai e leva uma prenda, uma coisa doce, vem buscar a alheira doce. E é um bolo que acho que o consumo está muito bem. E é um bolo que a alheira pode O que é isso?